Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Vou falar aqui da notícia do momento, a queda da estação espacial chinesa que está orbitando a Terra descontroladamente, a Chiangong-1, e ela, cálculos indicam, pode cair na Terra aqui no domingo de Páscoa. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, é um assunto que você vai ouvir falar muito até essa estação espacial aí, cair aqui em Terra, é sobre o local e quando ela vai cair, né, porque ninguém sabe exatamente até agora quando e nem onde ela vai cair. Cálculos indicam, que nem aqui o feito pelo escritório de detritos espaciais da Agência Espacial Europeca, ela pode cair entre o dia 30 de março e 2 de abril, ou seja, ela pode cair aí no domingão de Páscoa, mas fique tranquilo que a chance de você acertar na loteria é um milhão de vezes maior do que cair algum pedaço dela sobre a sua cabeça. Aliás, cálculos indicam que ela vai cair numa estreita faixa entre a latitude 43º Norte ou Sul e essa faixa impacta grandes cidades como Nova York, Barcelona, Pequim, Chicago, Istambul, Roma, Toronto, ou seja, é uma área densamente povoada. O pessoal tá monitorando, né, vou te mostrar imagens aqui espetaculares feitas, ah não, essa daí já, eu vou te mostrar daqui a pouco essa, essa daí é da reentrada dela, eu quero mostrar as imagens dela feitas, olha isso daí, pelo Instituto aí Fraunhofer, lá da Alemanha, usando aí sonar, essa é a sonda que eles conseguiram utilizar, eles usaram esse instrumento aí, é estranho, porque parece que a antena tá fundida ali dentro da teia, né, não sei, não consegui entender essa foto. Ah, entendi, o Robson matou a charada aqui, na verdade, tudo é envolto naquela malha do lado direito, mas aí eles simularam como que é a antena dentro, entendeu, é isso aí mesmo, e aí eles conseguiram encontrar a Chang'e Gong no céu e realizaram essas imagens espetaculares, ela está começando a girar, e os dados mais recentes mostram que ela está por volta de 190 quilômetros de altura, em breve vai cair aqui, daí são os dados do CONSAT, você ali tem os dados na coluna do meio, logo no primeiro bloco, lá tá falando, ó, Last Eddates, é hoje, né, 28 de março de 2018, e ali tá falando a hora, até que horas que ele falou ali, 14,54 TC, aí ele tem lá altitude, altitude, tá 192 quilômetros, né, 197 aí nesse momento, aí eles vão atualizando os dados, pra ver onde que ela vai cair. Na verdade, agora eu vou passar aquele vídeo lá da simulação, do que vai acontecer quando ela entrar, foi Aerospace Corporation que fez esse vídeo, e eles dizem o seguinte, que a Chang'e Gong, aí eles vão contar uma breve história, né, ela é grande, olha o tamanho do ônibus escolar, ele é o tamanho do ônibus escolar, e tem os painéis solares, ela foi lançada em 30 de setembro de 2011, né, os tamanhos dela ali em pés, foi controlada pelos chineses, até perdeu o contato em março de 2016, tá dizendo que agora Chang'e Gong 1 está orbitando o planeta e está perdendo altitude até que vai reentrar. ali está falando algumas das partes, né, que ela tem, a antena de comunicação, a sessão frontal, os painéis solares, e aí depois que perdeu o controle, aí quando ela tiver 120 quilômetros acima do nível do mar, ela vai começar a reentrar na nossa atmosfera, ela tá girando, né, que nem vocês viram na animação ali do Instituto Fraunhofer, e aí o que que acontece, a hora que ela começar a entrar, ela vai começar a queimar aqui na reentrada, os gases da atmosfera, a nossa densa atmosfera, mantida graças a nossa magnetosfera, tá, agradeça a ela, vão fazer ela queimar na reentrada, mas ela tem peças que podem pesar até 100 quilos e que podem atingir o nosso planeta, tá, como eu disse, as chances de você ser acertado por um pedaço aí, é um milhão de vezes menor do que ganhar na loteria, e aí está estreita a faixa de terra no oceano, onde eles acreditam que ela vai reentrar, só tem um problema aí que eles dizem que tem a hidrazina, né, a hidrazina faz parte aí do combustível, é uma substância química que está no combustível dos foguetes, e causa irritação nos olhos, na garganta, pode levar a tortura e até crescimento de tumores, isso daí ó, é a ATV1, que reentrou no dia 29 de setembro de 2008, são imagens reais, e é mais ou menos como vai ser a entrada aí de Chiangong 1, o que eu vou mostrar para vocês aí provavelmente na segunda, no jornal da edição de segunda, ou na edição de terça-feira, quando ela reentrar, mais ou menos vai ser esse espetáculo aí no céu. Ah Matheus, ela pode cair aqui no Brasil? Improvável, até muito pouco provável que ela caia aqui no solo brasileiro. Se você quiser ficar por dentro aí, acessa os sites aí com o SAT, tem também o outro que chama aqui satviewtudo.org, que lá eles estão rastreando e você fica aí de tempo em tempo, eles atualizam os dados e você vai sabendo aí a localização e provavelmente aonde ela vai cair. Você quer deixar aí sua opinião? Deixa nos comentários, fala ó, eu acredito que vai cair no oceano, no oceano Pacífico, não, no oceano Atlântico, não, acredito que vai cair nos Estados Unidos, ou outro local, vamos ver se alguém acerta até a queda ocorrer efetivamente. Assombrados, .com.br e você não se inscreveu... .com.br